Eu não quero ouvir falar em despedida Com certeza amanhã a esta hora eu estarei sentindo falta de você No amanhecer você precisa ir embora e eu preciso procurar te esquecer Ficarei aqui no meu apartamento e esperando até o fim dos dias meus As recordações do nosso amor vivido será um poema do meu ser dos sonhos meus Querida, eu queria que esta noite fosse perpétua Para nunca mais me afastar dos braços seus Mas o relógio está quase anunciando a hora triste de ouvir o seu adeus Esta noite que você está comigo Eu não penso que vou sofrer depois Tenho agora os seus braços como abrigo E um mundo de ventura pra nós hoje Se eu tivesse seu amor por recompensa Faria tudo pra evitar sua partida Como não posso vou sofrer a dor imensa De uma saudade bem maior que a minha vida Ficarei aqui no meu apartamento e esperando até o fim dos dias meus As recordações do nosso amor vivido será um poema do meu ser dos sonhos meus Ficarei aqui no meu apartamento e esperando até o fim dos dias meus